O primeiro자가 Jovem M idée Oi Lucas Oi Mili Cê sabe que vai acontecer com 5 coisas, no dia 14 de September? Não sei Por quê? Luana, a Jauna, Será a venda de bolachinhas de coco. Augusto, quanto custa Lankaله para cada pacotinho? 6 reais cada vez. Vinícius, onde vai ser a venda das bolachinhas de coco? Será na porta da praia às 17h20. Contamos com vocês!